Olá minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Parque Guanabara, na Lagoa da Pampulha Gente, vocês não vão acreditar, estou na roda gigante, estou morrendo de medo A roda gigante aqui, gente, é imensa Vou virar aqui um pouquinho para vocês verem Estou aqui com a Alice, com o meu maridão Dá um oi, Adilice A gente vai subir A gente vai subir, gente, estou morrendo de medo E à medida que a gente for subir, estou mostrando para vocês Dá para ver a lagoa lá atrás, gente? É alto demais Olha o estádio Gente, aqui é muito alto mesmo Alice, está gostando, Alice? Deixa eu sentar para cá para ver as outras rodinhas Olha lá, a lagoa, gente Aqui é alto demais Ah, e a Alice, o que você está achando do passeio? Não! Bom, e o papai? Está gostando Está gostando? Gente, dá medo demais Aqui é para vocês conhecerem um pouquinho do parque A gente vai ficar o dia todo É, ela está querendo ficar o dia todo aqui, gente Espero que vocês gostem Quando eu vim aqui para BH, gente, não deixe eu passar no Parque Guanabara, não É bom demais, viu? É uma delícia Beijo, minha gente Amo vocês, fica com Deus